Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Novidade chegando para os investidores que gostam de investir Nubank. Nubank anuncia oferta de investimentos em renda fixa. É, o Nubank já tem alguns produtos de renda fixa, agora aumenta o seu leque no seu próprio app. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank não para, cada vez inventa mais, inventa mais, coisas boas para os seus clientes. Vamos então a esta nota, veja. Nubank anuncia oferta de investimentos em renda fixa. A plataforma vai disponibilizar até 5 CDBs pós-fixados de outras instituições financeiras atrelado ao CDI. Interessante, hein? Novidade será disponibilizada progressivamente à base total de clientes ao longo das próximas semanas. Os CDBs oferecidos pelo Nubank são distribuídos pelo Nubank, plataforma do banco digital focada em investimentos. Para ter acesso aos produtos, as pessoas precisarão ter uma conta aberta na corretora. O Nubank anunciou nesta segunda-feira, dia 25, o início da oferta de investimentos de renda fixa através de seu aplicativo. Os usuários terão a possibilidade de fazer aplicações em CDBs, certificado de depósito bancário pós-fixados de instituições financeiras atrelados ao CDI. A novidade será disponibilizada progressivamente à base total de clientes ao longo das próximas semanas. Os CDBs oferecidos pelo Nubank são distribuídos pelo Nuinvest, plataforma do banco digital focada em investimentos. Para ter acesso aos produtos, as pessoas precisarão ter uma conta aberta na corretora que pode ser criada dentro do próprio aplicativo do banco. Queremos democratizar o acesso a investimentos e a experiência guiada e linguagem simplificada no aplicativo do Nubank. É pensada para ajudar principalmente o público que está dando os primeiros passos nessa jornada. Com a oferta de CDBs pós-fixado e a curadoria feita pelo nosso time de gestão de ativos, vamos oferecer a melhor rentabilidade de acordo com a liquidez do CDB. Afirma Fernando Miranda, líder de investimentos do Nubank. Os CDBs poderão ter liquidez de 6, 12, 18, 24 e 36 meses. E as aplicações podem ser feitas a partir do saldo disponível da conta do banco digital. A taxação inclui imposto de renda regressivo de 22,5% a 15% IOF para retiradas até 30 dias. Quanto mais tempo você manter o dinheiro na conta do Nubank, menor será a taxa de imposto que você vai pagar. Se você retirar antes de 30 dias, vai pagar o IOF. Se você retirar depois de um ano, vai reduzindo então a taxas, podendo ser de 22,5% e o mínimo é de 15%. Além dos ativos de renda fixa, o banco também oferece outros três fundos multimercados. Ainda neste trimestre, o Nubank também deve incorporar ao seu aplicativo uma funcionalidade para compra e venda de ações BDRs e fundo ETF, que visa promover o acesso a mais pessoas ao mercado de papéis. Além da experiência para investimentos do Nubank, os depósitos da conta digital e na função guardar dinheiro continuam rendendo 100% de CDI. Assim como, desde o ano passado, o banco digital oferece a funcionalidade de resgate planejado com rendimento de até 112% de CDI, dependendo do prazo de resgate escolhido. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois bem, quem é que não conhece o Nubank? Uma fintech com mais de 44 milhões de clientes na sua base. O Nubank prometeu, quando fez o lançamento oficial do seu cartão Black Ultravioleta, inclusive com a cantora Nita, que também faz parte do conselho do Nubank hoje, eles prometeram aumento de limite para os seus clientes. E desde então, o Nubank até agosto do ano que vem, promete mais de 26 bilhões de aumento de limite, para os seus clientes, que chegam a 35 milhões de clientes que poderão ter a oferta de crédito alterada ao cartão. Essa é uma das novidades que o Nubank prometeu durante este ano, até o ano que vem, em agosto de 2022. Além disso, o Nubank traz essas novas possibilidades de investimentos pós-fixado, CDBs, e o cliente tem as regras, logicamente, como de qualquer outro CDB que tem no mercado. Ainda continua com as operações que já é tradicional do Nubank, rendeu o dinheiro parado na conta, rende 100% do CDI. Além disso, o Nubank também inova lançando seguros, entre outros produtos financeiros, na sua base. Comprou a corretora Ais Invest, transforma a corretora Ais Invest, transforma a Ais Invest na sua própria corretora, a corretora do Nubank. E aí, os investidores da Ais Invest acabam gostando, mas porque o Nubank não para de crescer, e sozinho, isolado, ele consegue desbancar muitas outras fintechs aí, em quantidade de clientes e também em transações na sua plataforma. E aí, está aí chegando para os investidores que gostam do Nubank, que curtem investir no banco digital, mas essa novidade de CDBs pós-fixado que vai chegar para vocês aí, dentro das próximas semanas. Lembrando que você também precisa ter cadastro ativo na Ais Invest, a antiga corretora, que agora é a corretora do Nubank. Então, vocês precisam se cadastrar no próprio aplicativo, é transportado para o Invest Nu, que você vai conseguir fazer, então, a plataforma de investimento do Nubank. Está certo? Então, está aí a novidade para vocês do Nubank, chegando mais uma antes de acabar o ano. Não para de criar o Nubank. Está sempre inovando, sempre lançando coisas novas. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Cláudia Santos, um grande abraço. Torquato de Holandra, um grande abraço. Henrique Souza, um grande abraço. Leandro Ornelas, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e até o próximo. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.